Fala ai galera do youtube, mais um tutorial de Gogo Sem Clique, Rabu, de Samuel Campos, Samuel Campos FJV no Rabu pra quem quiser mencionar, só mandar o pedido que eu aceito. Então é isso galera, hoje estou aqui pra ensinar alguns cruzes que vão melhorar aí o desempenho no Google Sem Clique, ele vai te levar CBF, talvez você seja uma lenda se você conseguir aprimorar bem, usar bem esses dribs, e ser claro, jogador experiente e tal, mas bora lá, bora a ação. Bom, muita gente me pergunta, como que eu faço esse drible? Mas cara, não dá pra falar assim, falar por falar, eu tenho que mostrar mesmo, então, esse vídeo ai vai pra aquelas pessoas que sempre me perguntam, logicamente você ai, que está assistindo esse vídeo, e lógico, pra todas as pessoas ai, mas principalmente pra aquelas que me perguntam como que eu faço esse vídeo. Gente, nesse caso vocês vão ter que acompanhar com a setinha do meu mouse, que vai fazer um barulho, e até eu coloquei um efeito aqui, que quando eu clico ta vendo, ele dá um efeito preto aqui. Bom, ai acompanha gente, olha onde que eu vou clicar, eu vou clicar aqui, depois eu vou clicar aqui, aqui, quando eu estiver chegando aqui, eu vou clicar aqui, ai eu vou clicar aqui de novo, e aqui eu vou conseguir realizar o drible. Mas gente, muita pessoa me pergunta, como que eu faço isso? É bem simples esse drible, ele requer um pouco de atenção ai, pra você ficar aprendendo, depois que você consegue fazer, nossa é uma maravilha, você faz muito gol assim, e... Esse drible sim, ele faz muito gol, ele engana muito goleiro, porque você está chegando assim na cara do gol, o goleiro vai em cima de você, e quando ele estiver em cima, talvez você bugue ele, ou o goleiro não vai direita, e você consegue fazer o gol. Bom, eu vou repetir esse drible. Bom, eu vou repetir esse drible, cliquei aqui, e eu consegui realizar o drible, deu um pouco de lag, mas é isso ai. Gente, esse drible, ele requer atenção mesmo, se você quiser fazer ele, você consegue fazer, porque esse tutorial ai, é explicavelmente explicável. Bom gente, o drible que eu vou fazer agora, eu não vou ter como descrever ele, porque eu não sei descrever ele direito. Mas, se você estiver interessado nele mesmo, você vai saber como que fazer. Bom, tá vendo aqui a minha diagonal, eu vou clicar do lado esquerdo, pra eu conseguir, cliquei, cliquei em cima da bola e cliquei aqui. Ai eu consegui realizar o drible, deu um chute nesse, como que faz isso? Bom gente, é muito simples. Você vai clicar do lado da sua diagonal que você quer, se você quiser chutar aqui, você vai clicar aqui. Se você quiser chutar aqui, eu vou clicar aqui. Mas no caso, como eu quero chutar aqui, eu vou clicar aqui, do lado de onde eu quero realizar o drible. E vou chutar. Eu vou repetir esse drible, porque ele é bem simples, mas, no fim das dúvidas eu vou repetir o drible. Cliquei aqui do lado de onde eu quero realizar o drible, presta atenção gente. Vou fazer um drible, um drible, um drible, um drible e um drible. Na bola que eu falo, no quadrado da bola. Entendeu? Não é na bola, é no quadrado que a bola está. Se você tiver dúvida nesse drible, porque esse drible é um pouco confuso mesmo. Se você tiver dúvida, é só você botar o drible aí. Gente, esse drible aqui, ele engana demais os goleiros. Os goleiros ficam doidinhos com esse drible aqui, porque quando os goleiros, os atacantes aí, que são um pouco avançados marcando você, você pode usar tanto na defesa como no ataque, você pode usar vários, gente, com esse drible. Acho que esse drible, se eu não me engano, é o que tem mais possibilidade de vocês usarem ele. Porque ele tem muitas possibilidades de você usar, que é como se... Ah, é uma série de coisas que você pode usar. Eu vou demonstrar algumas dessas possibilidades, e uma dessas é essa. Você está aqui, você pode ficar andando, mas no caso eu vou mostrar parado, depois eu mostro não. Você está aqui, parei. Olha essa bolinha aqui, essa bolinha do tiro de meta. Eu vou clicar aqui, e depois na bolinha. E depois eu vou chutar. Entenderam? E vou repetir para vocês aí, porque é bem fácil mesmo. Pois no caso, é nessa bolinha. Vamos fazer. Eu não queria chutar com essa bolinha. Não, mas não. Cliquei aqui. Gente, lembrando que sempre tem que ser no quadrado de trás da bola. Eu vou repetir aqui. Por final, tudo isso. Eu cliquei aqui. Se eu cliquei aqui, eu vou ter que clicar aqui, porque sempre vai ser no quadrado de trás da bola. Ou se for na diagonal, se eu quiser fazer na diagonal, eu vou clicar aqui. Se eu quiser fazer aqui, eu vou clicar aqui. Depois eu vou clicar aqui. e eu vou clicar aqui, e vou clicar aqui. Bom, vamos fazer na diagonal agora. Não, mas tem que irré, por favor. Eu vou clicar aqui. Esse é um. Beleza. Fiquei aqui. Agora diagonal. Pronto. Que lindo. Agora andando hein. Andando. É a mesma coisa. é simples, clica para dominar, depois clica aqui, aí você chupa, gente, é muito simples, super fácil, tem várias formas também, tem várias formas, tem como você fazer isso assim, é muito simples, aí quando você ver essa vídeo aula, esse tutorial, você vai saber fazer todas as formas, você já vai pegar o jeito da coisa, e é isso aí galera, eu realizei 3 drills aqui, se você não conseguir fazer um, ou se você tem um tab, se você ver o vídeo, rever o vídeo, rever o 10 vezes, se o vídeo não conseguir, me adiciona no facebook, samuel.faria.944, você me adiciona no sky, samuel.fjv, ou até mesmo no rabu, samuel.fjv, que eu explico para você aí, ou comenta lá no vídeo, se inscreva no meu canal, dá você nos meus vídeos, claro, se você quiser, ou também, daqui no gostou, pode, no meu vídeo, você pode comentar o que você quiser, comente lá, que eu vou receber com maior carinho, atenção, e é isso aí galera, espero ter ajudado vocês, um pouco do Google Blossom Clip, isso é o básico, básico mesmo, você tem que aprender a jogar, você não pode simplesmente fazer o Google Blossom, tem que aprender a jogar no mesmo Google Blossom, mais, para vocês, eu já gostei, sempre um pouco do vídeo, e é isso aí galera, muito obrigado aí pela, para as atenções todos, é isso aí, valeu.